Vai, Mengão Henrique é rascaeta, mata a bola no peito, joga e faz de letra Vai, Mengão, vai, vai, Mengão, vai Levanta essa torcida e traz a taça pro papai Flamengo é sensação pra nova geração Joga com raça e garra, com alma e coração E nessa nova era, vencer, vencer, vencer Revela os nossos craques agora pra você Vai, Diego Alves, defende com firmeza Na zaga é Marinho e Caio com certeza Felipe e Rafinha jogando que beleza Marcação, Pires da Mota, Gécio e Lharão Everton, Diego, Ribas dando show na armação E fechando nosso ataque, Bruno Henrique e Vitão Cabo e gol e arrascaeta, ninguém segura não Vai, Mengão, vai, vai, Mengão, vai Levanta a torcida e traz a taça pro papai Vai, Mr. Jesus, com nova formação Mostra pra esse planeta quem é o campeão Vai, Gabigão, Bruno Henrique e Arrascaeta Mata a bola no peito, joga e faz de letra Vai, Bruno Henrique e Arrascaeta e Gabigão Que o futebol é arte e o Mengão dá show Vem, torcida do Mengão com Raioz do Paraíba Vai, Mengão, vai, vai, Mengão, vai Levanta a torcida e traz a taça pro papai Vai, Mr. Jesus, com nova formação Mostra pra esse planeta quem é o campeão Vai, Gabigão, Bruno Henrique e Arrascaeta Mata a bola no peito, joga e faz de letra Vai, Gabigão, Bruno Henrique e Arrascaeta Mata a bola no peito, joga e faz de letra Vai, Bruno Henrique e Arrascaeta e Gabigão Que o futebol é arte e o Mengão dá show Vai, Bruno Henrique e Arrascaeta e Gabigão Que o futebol é arte e o Mengão dá show Vai, Bruno Henrique e Arrascaeta e Gabigão Que o futebol é arte e o Mengão dá show Vai, Bruno Henrique e Arrascaeta e Gabigão Que o futebol é arte e o Mengão dá show